Aqui tem o bando de louco, louco forte em Corinthians! Fala Fiel, bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Dia 29 de junho de 2020, segunda-feira, eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 30 do nosso podcast Olheiro da Fiel. Hoje com o News Semanal, trazendo aí pra você todas as notícias e novidades que movimentaram a semana do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tem Carlitos Tevez, ídolo do Corinthians, esbanjando vontade de voltar a jogar no timão. Tem mais e mais processos trabalhistas contra o Corinthians. Tem especulação do Cantígio deixar o Corinthians e voltar pro Júnior Barranquilha. Tem a declaração pífia do André Negão, diretor do Corinthians. Tem especial com oito anos da conquista da Libertadores e muito mais. Tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo. Sempre lembrando, Fiel, que nós estamos no YouTube, no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Google Podcasts e na maioria dos players de podcasts espalhados pela internet. Tudo isso pra você ter a comodidade de nos ouvir no seu site ou aplicativo preferido. Então se você ainda não seguiu a gente no seu player preferido ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perca tempo. Procure-nos lá, sempre Olheiro da Fiel, nos siga e inscreva-se pra não perder nada do Coringão. E além dos podcasts, nós agora também estamos iniciando quadros novos aqui no canal com as lives, é isso mesmo. Nessa semana passada nós tivemos a nossa primeira live de Master Liga do Olheiro da Fiel, com a campanha de futebol virtual nossa aqui no videogame com o Timão, pra matar um pouquinho a saudade de ver o Corinthians jogando na quarta noite, né? Portanto, anota aí, todas as quartas-feiras, a partir das 21h, ao vivo no nosso canal do YouTube, tem Corinthians jogando com a nossa campanha da Master Liga. Que maravilha, hein? E na próxima quinta-feira, no dia 2 de julho, nós teremos um bate-papo muito bacana com uma convidada especial, também ao vivo no nosso canal do YouTube, do Olheiro, a partir das 20h. Então, relembrando, quarta-feira, 21h live da Master Liga, e na quinta teremos um super bate-papo às 20h. Muita novidade aí chegando, muita coisa boa, então inscreva-se lá no nosso canal e ative o seu sininho, aí assim você não precisa nem anotar, você sempre vai receber as notificações assim que nós tivermos lives acontecendo, assim que nós tivermos novos conteúdos disponíveis no nosso canal. Siga a gente lá e não perca! Vamos agora ao que interessa, as novidades da Semana do Timão. Começando já por bombas e mais bombas financeiras. Como vocês já sabem, como nós já trouxemos aqui no nosso podcast, está pipocando em todos os veículos de notícias, o Corinthians está com vários processos trabalhistas em aberto, e esse número segue só aumentando. Até o dia 26 desse mês, de junho, o Timão somava 177 processos trabalhistas abertos, é isso mesmo. É um número muito grande, chega a ser absurdo. É claro que a gente está falando de bastante tempo, afinal tem processos que são abertos já há muito tempo, são bem antigos, e também o Corinthians é muito grande, a instituição Corinthians é grande, ou seja, muitas pessoas trabalham direta ou indiretamente com o clube, em todos os setores, modalidades, o que torna, de certa forma, natural ter um número elevado de ações desse tipo. Mas 177 é um número muito alto. Ó, pra vocês terem uma noção, dessas 177, 101 ações foram abertas nos últimos dois anos e meio, ou seja, desde a gestão do atual presidente Andrés Sanches. E assim o Corinthians vai acumulando dívidas e mais dívidas. Vamos ver onde vai dar essa bola de neve, lembrando que tem eleição presidencial no Timão esse ano, inclusive uma notícia bônus aqui, o ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi, que comandou o clube lá de 2012 até 2015, anunciou que vai se candidatar à oposição de Andrés Sanches para a próxima eleição. Só nome bom, né, fiel? Meu Deus, Deus nos ajude, viu? Deus nos proteja. Falando ainda das dívidas do Timão, essa semana nós tivemos uma notícia que preocupou muito a fiel torcida. Alguns jornalistas colombianos soltaram a informação que o Cantillo estaria possivelmente voltando do Corinthians para o Junior Barranquilla por falta de pagamentos do Timão ao clube. Mas nós apuramos as informações e vamos te explicar exatamente o que aconteceu e o que pode acontecer. É o seguinte, o Corinthians fez o acordo com o Junior Barranquilla para contratar o Cantillo parcelado, já que o time não tinha o valor integral da compra dele. Foi fixado em torno de 3,3 milhões de dólares no início do ano. Feito isso, o Corinthians pagou uma primeira parcela e a segunda está prevista para julho, esse próximo mês, que é um valor em torno de 800 mil dólares, mais ou menos 4 milhões de reais na cotação atual. O que aconteceu é o seguinte, esses jornalistas colombianos foram completamente precipitados, eles fizeram uma suposição de que o Corinthians não pagaria esse valor ao Junior Barranquilla em julho por observar as notícias que o Timão está com dificuldades financeiras e já meio que cravaram que isso ia acontecer, então que ele iria voltar. Então, Fiel, o que acontece é, se o Corinthians cumprir o acordo, que por enquanto está em dia, se pagar em julho essa parcela que deve, nada muda, nosso meia continua aqui na mesma. Se de fato o pagamento não acontecer, o time do Junior Barranquilla pode sim ir até a FIFA reclamar esse pagamento, de fato está acordado, e existe sim uma chance do Cantillo ter que retornar para lá. Mas essa possibilidade é bem remota, primeiro porque com os times e com o atleta está tudo acertado, como já foi paga também uma parcela, seria uma tramitação não muito simples de ser feita, essa devolação do jogador e da quantia já paga, embora sim isso possa acontecer, existe chance. E segundo, porque a diretoria já informou, mediante a todas essas notícias que estavam rolando, que conta muito com o jogador para a temporada e para os próximos anos, e por isso já vai realizar o pagamento conforme o combinado. Resumindo isso tudo, tem de fato uma dívida, mas ela sequer venceu ainda, vai vencer agora em julho, e tudo isso, todo esse burburinho foi porque alguns jornalistas de lá se precipitaram e acabaram noticiando que o Timão não ia pagar e ele já ia voltar, coisa completamente equivocada, pelo menos por enquanto. É claro que se o Corinthians não cumpre o acordo e não pagar, isso pode acontecer, mas por enquanto está tudo em ordem, tudo em dia, então, por enquanto, pelo menos nós podemos ficar tranquilos, mas é aquilo que a gente sempre está dizendo aqui, né fiel? Um olho no peixe e outro no gato, vamos ficar de olho em como a diretoria vai levar a essa situação. Enquanto tem gente querendo arrancar o cantijo da gente, tem ídolo querendo e cogitando voltar para o Timão, pois é fiel, Carlos Alberto Teves, Carlitos Teves, deu uma entrevista na última semana para uma rádio argentina e disse que pensa em jogar no Timão em 2021. Isso porque o atacante renovou o contrato com o Boca por seis meses, ou seja, até o final deste ano de 2020. Após isso, ele ficaria livre no mercado. Na entrevista, ele disse que após esse ano vai pensar se vai se aposentar ou se volta a jogar no Corinthians ou no West Ham, que é um desses times que ele disse ter muito carinho. O argentino completou 36 anos agora em 2020. E aí fiel, você gostaria de ver o Teves jogando aqui no Timão de novo, em Itaquera dessa vez? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre a possível volta do argentino. E para finalizar, uma notícia lamentável, além de todas as más notícias a respeito da situação financeira do Timão. Na última semana, o diretor administrativo do Corinthians, André Negão, participou de uma live, na qual ele deu uma declaração completamente infeliz e equivocada. Ele recriou um diálogo que ele teve com o torcedor do Corinthians e, resumidamente, ele disse o seguinte, Se você não é sócio do clube, se você não é sócio torcedor, ou se você não tem uma conta no Banco BMG, que patrocina o Corinthians, você não é corintiano, indicando, de acordo com ele, que somente as pessoas que, de alguma forma, ajudam financeiramente o clube, são, de fato, torcedores. É óbvio que isso gerou uma grande revolta e vários e vários e vários protestos na web. Inclusive, nós, do Olheiro, também soltamos uma nota oficial com o nosso posicionamento nas redes sociais, obviamente que contra e com um total desprezo por uma declaração como essa. Acesse lá o nosso Instagram ou Facebook, arroba o Olheiro da Fiel, para acompanhar na íntegra o nosso posicionamento. Depois ele fez vários vídeos e fez posts se retratando, dizendo que foi mal interpretado, mas não adianta mais, né, meu filho? A merda já foi jogada no ventilador. Então, Fiel, nós finalizamos esse podcast dizendo o seguinte, Corintiano é quem ama o Corinthians, que dá voz no estádio e o apoio incondicional, o choro nas boas e nas más, e que sente o que é ser Corinthians. Pessoas como essa definitivamente não são Corinthians, e fica aqui o nosso total repúdio a esse tipo de pensamento. E é isso aí, Fiel. Esse foi o episódio número 30 do nosso podcast Olheiro da Fiel com o News Semanal, trazendo aí as principais notícias e novidades que movimentaram a Semana do Timão. Lembrando também que quarta-feira, dia 21, todas as quartas até a volta do futebol, nós teremos a live com a Master Liga do Olheiro. Essa semana nós temos lá o segundo episódio, a segunda live com o Corinthians no videogame, para amenizar um pouquinho a saudade de ver o Timão em campo nas quartas da noite. E na quinta-feira nós teremos também uma live, um bate-papo super especial com uma convidada, também muito especial, a nossa live Papo Reto. Então, entra lá no nosso canal do YouTube e se inscreva para receber as notificações dessas lives e de todos os nossos conteúdos. Segue a gente para não perder nada disso. Estamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sempre arroba Olheiro da Fiel. E claro, acompanhe a gente lá no seu player preferido de podcast. Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts e muitos outros espalhados pela web. Ah, tem também o especial da Libertadores que eu falei lá no começo do podcast. No sábado, dia 4 de julho, o Corinthians completa oito anos do título histórico da Libertadores de 2012. E para comemorar isso, nós vamos fazer uma live, uma transmissão ao vivo, diretamente do nosso Instagram, com o jogo, com a final entre Corinthians e Boca Juniors, que aconteceu no estádio do Pacaembu. Então, se você quer matar a saudade de ver o Coringão, além da nossa live de quarta-feira, vai ter também no sábado, essa live transmitindo o jogo da grande final da Libertadores de 2012. É super nostálgico. Eu já assisti esse jogo várias vezes aqui e em todas elas a emoção é a mesma. Então, não perca, Fiel. Acesse lá o nosso Instagram, siga-nos, arroba Olheiro da Fiel, que você não vai se arrepender. Sabadão tem transmissão da final da Libertadores de 2012, comemorando os oito anos dessa conquista, tá? Todas essas informações também estão no nosso site, que está no ar. É o www.olheiro da Fiel. Você pode acessar lá e conferir tudo isso que eu falei. Todas as nossas redes sociais, nosso YouTube, os nossos players de podcast e muito mais. Logo, logo, tem mais pra você, Fiel. Aquela boa e velha resenha ao venegras, notícias do timão, nossas lives da semana, a Master Liga do Olheiro da Fiel na quarta, a nossa live Papo Reto na quinta-feira e muito mais. Fiquem ligados e não percam nada. Eu sou o Gustavo Beritelli, Olheiro da Fiel. Muito obrigado e vai Corinthians! VAMOS POÍDICIAS! ESSE JOGO! ESSE EMERÁ! VAMOS! VAMOS! VAMOS!